Estamos de volta e você pode ligar e participar conosco do programa da comunidade 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e um dos meus preferidos é esse, Sazon Limão. Você pode variar e pode repetir. E pode participar também de promoção 12,25. Mande a sua foto com aquele prato show de bola para o 993-29-6085. E você leva um kit como esse aqui para casa, show de bola. Toda sexta-feira tem resultado de promoção. Não dorme no ponto não, que você pode participar e pode levar para casa um super kit. Faz a foto e manda para o 993-29-6085. Não deixa de participar não, hein? Fica esperto você que está aí do outro lado. 993-29-6085. Amaral, agora eu vou passar para ti, viu, Amaral? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Amaral, é contigo. 12,25. E com o Marcelo Asmartes, em encerrar o programa, nós vamos mostrar que em Parintins a pirataria está tão eficiente, que pena, né? Que o DVD do boi garantido, antes mesmo de ser vendido legalmente nas bancas, já foi pirateado. É brincadeira isso, né? Vamos acompanhar aqui na tela com a reportagem do Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Amaral, Márcia, nós acompanhamos na noite de ontem uma operação das Polícias Civil e Militar contra a pirataria aqui em Parintins. A operação aconteceu depois que a diretoria da Associação Folclórica Banho Bumar Garantido registrou um boletim de ocorrência pedindo providências contra a venda pirata do DVD Vida e do CD Vida da Associação Folclórica. O DVD Vida ainda não foi lançado oficialmente, apenas uma van premier foi feita no último final de semana na Cidade Garantido. A operação aconteceu na Praça dos Bois, mais de mil CDs e DVDs foram apreendidos, como você confere nas imagens dos telegrafistas El Pimentel, o momento da operação. Nós acompanhamos com exclusividade toda a ação das Polícias Civil e Militar. Nós vamos conversar agora com uma das pessoas que comercializa DVD e CDs piratas. Eu tenho dois filhos para criar, não tem quem me dê. Eu recebo sua família, mas só é por mês, e eu não tenho condições como muitos têm. Meus filhos já estão pequenos e depende muito de mim eles. Mas eu queria dizer, tipo assim, o meu trabalho mesmo do meu suor era DVD, né? Mas ninguém está roubando. Para nós, para ficar razoável, para sustentar nossa família. Agora nós vamos conversar com a delegada Ana Denise Machado, que participou da operação. Nós recebemos o comunicado através da diretoria do Garantido, que DVD piratas, CDs do Garantido estariam sendo vendidos aqui em Parintins. E nós fizemos a diligência e constatamos aquele absurdo de DVD e CD pirata. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Altadeu. Já já tem o Agora, Parintins, 12 horas e 27 minutos. Com essas imagens, a gente se despede dizendo que amanhã tem mais. A partir das 10h50, eu e Marcelo Asmar estaremos aqui. Boa tarde, até amanhã, gente. Boa tarde, 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 gente. Obrigado.